Isso é magia! Isso é magia! Sabrina é demais! A bruxaria é pra quem tem gás! Isso é magia! Sabrina é... Segredos da Bruxinha Sabrina Brincando de Cupido Mas calma, que luz é essa que brilha através daquela janela? Vem do leste e Julieta é o sol. Levanta, ó belo sol E... Mata... A lua se aumenta Que já se encontra doente e pálida Pois tu, erva! Pois tu, serva! Ah, sim, senhora Magrooney Pois tu, serva, és muito mais bela do que ela Eu sei que sou especial A questão é, o que foi que o cara me trouxe? Diz logo pra ele, amiga! Sem presente, nada feito Cassandra! Ai, tá legal! Ai, Romeu, meu, Romeu Por que tinhas que ser Romeu? Por que a Cassandra tem que dizer essas coisas pro Harvey? Sabrina, é só uma peça E por que a senhora Magrooney dá tanta importância a isso? O que chamamos de rosa Com qualquer outro nome teria o mesmo e doce perfume Talvez a senhora Magrooney quisesse que alguém fosse apaixonado por ela Talvez nunca ninguém tenha sido Ai, mas que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa Ai, eu não sei, Sabrina Sempre me disseram que não devemos nos meter na vida particular das pessoas É verdade, eu sei Mas se ela tivesse uma vida particular Ai, não me meteria Mas como ela não tem? E lembrem-se Quando lançarem um feitiço Façam isso de todo o coração Como o Romeu Ou melhor, o Harvey Faz comigo Qual é? Eu disse isso pra irritar você Sabrina Ah, isso Feitiço de amor Quer dizer Eu amo lançar feitiços, sabe? Fico feliz em saber, Sabrina Mas lembre-se Não lançamos feitiços por diversão Ter poder Exige muita responsabilidade E isso num pôster de um filme Quando possível Devemos usar nossos poderes para ajudar os outros Para ajudar os outros O que que deu em você, hein? Como é que eu vou ter prazer na aula de feitiços se eu não consigo irritar você? Ai! Como posso ajudar a Senhora Magrune? Como vou achar alguém para se apaixonar por ela? O Sr. Witherspoon, o jardineiro? Não, nem pensar E o treinador London? Tem que existir uma pessoa legal pra ela Ai! 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 O Sr. Snipe, ele é perfeito É professor como a Senhora Magrune E é o único feiticeiro de tamanho humano da cidade Mas é difícil criar amor Eu vou precisar de muita ajuda Não, 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 não e não Nunca misture amor e magia Sempre dá alguma coisa errada Poxa, Salen Sempre disse que eu podia contar com você se eu precisasse Pode contar, Sabrina Para não deixá-la se meter em encrenca Não vai me ajudar? Ótimo Então vou ter que me deliciar com esses peixes maravilhosos sozinha Eles, porventura, seriam padejos? Seriam Mas se você... Estava dizendo... Pois é, então Eu estava dizendo que vai demorar um tempão Para fazer um feitiço de amor se não me ajudar E já que você comeu o peixe... Comi sim, mas eu não fui fisgado A resposta ainda é não Tá bem, eu mesma vou fazer Mesmo meu amigo tendo dito que me ajudaria E mesmo sendo perigoso Pode tirar o cavalinho da chuva Não te ajudo nem morto Não tem ninguém Não sabia que tinha tantos feitiços para aprender Espere uns mil anos para conhecer a maioria Ah! Zumbificação para diversão e lucro Hum, aqui não vai estar Como tornar a nossa busca um pouco mais fácil? Como será a capa de um livro de feitiços de amor? Ah, e essa juventude não tem imaginação Salém, você achou? Assim que eu lançar o feitiço O senhor Snipe vai cair de amores pela senhora Magrune Hum, e por falar em cair Você sabe onde é que eu posso achar um rabo ortopédico barato? Aqui tem paixão, paixonite de colegial Arrastar a asa Tá tudo aqui E talvez deva permanecer aí Isso é magia poderosa Se alguma coisa sair errada Não sei se poderemos dar um jeito Poxa, Salém O que daria errado? É agora ou nunca A afeição cresce e a paixão floresce Que o coração dele, a ela, pertença Maritza O que é? Você notou alguma coisa diferente no senhor Snipe? Hum, eu acho que ele está com mais pelo no nariz Ele precisava tirar Não, não é isso Ele parece um homem que está amando Não, eu acho que ele está parecendo um homem que está lendo Poxa, tanto trabalho E ainda não tenho ninguém para a senhora Magrune Muito bem Em Romeu e Julieta O que Shakespeare nos diz sobre a natureza do amor? Alguém? Harry? Puxa, senhora Magrune Diz pra ela Diz como eu Para com isso, tá, Cassandra? Bom, é... Parece que quando as pessoas se apaixonam Morre um monte de gente Mesmo que isso possa ser verdade, Harvey Não acho que tenha sido o que o autor quis dizer Senhora Magrune Está tudo bem? Tudo bem, Harvey Obrigada por perguntar Isso deve ter a ver com ele Puxa, o que é isso? É o máximo Crianças, eu... Será minha Senhor Snipe? Funcionou Um coração do meu coração Senhora Magrune Isso aí faz parte da lição? Sim, é tudo uma performance Para aprenderem melhor Nenhuma porta vai me separar daquela que eu adoro Uau! Nem imaginava que nossos professores fossem tão bons atores Principalmente o Senhor Snipe É, o que será que deu neles? Espere, espere, Magrune Por favor, espere o Senhor Snipezinho O que foi que eu fiz? Boa pergunta Mas morro de medo da resposta Salém, ainda bem que você está aqui comigo Ai, osso de gato é frágil Desculpa Será que eu estou vendo um feitiço de amor fora de controle? Ah, talvez um pouquinho, né? Que tal um beijão, meu amor? Quem disse para não se meter com a vida amorosa das pessoas? Foi você, né? Não tem mesmo como dar um jeito no feitiço? Olha, eu não prometo nada Mas tem uma coisa que podemos tentar Qualquer coisa, faz Faz Ah, Salém Por que andar de costas? Só se chega a algum lugar por aqui andando para trás E que lugar é esse? É a floresta para trás Fica na área cinza do Mundo Baixo Tem que se fazer tudo ao contrário aqui O que não deve ser muito difícil para você, é ou não é? É o único lugar que com certeza vamos encontrar um feitiço suficientemente poderoso para reverter o seu Vocês são quem? Não ligou antes dizendo que a gente vinha para cá? Ou será que deveria ter ligado depois? Não se preocupe, é o meia volta vou ver Eu soube que ele não é assim tão mal Você soube? Eu achei que fosse um amigo seu Sabrina, seja a pessoa agradável de sempre, vai Muito obrigada Vieram vocês que por Bom, como vê? Ao contrário Ah, certo Ou será que digo errado? Ah, reversão de feitiço 1 de preciso Digo o quê? Quer se apressar um pouco? Ouvi dizer que algumas dessas coisas gostam de felinos Se você está achando que falar assim é tão fácil, então tenta você Amor de feitiço para reversão 1 Bem tudo tá Um número pedido meu é Fora daqui da área eu quero Por que eles não chegam? Talvez não tenham recebido seu bilhete Prontinho Sabrina 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 É agora Senhora Snipe? Ah, meu docinho de coco Espera, para Sabrina O que quer dizer este bilhete? É, Sabrina Diz que tem uma confissão a fazer Ah, os bilhetes? Pois é Bom, é que tem um feitiço e Bom, eu Sem querer prejudicar ninguém É que Ai Tá, tá bem Reverter vou feitiço esse com Criado tenha eu que amor qualquer Sabrina O que é isso? Senhor Snipe, tudo bem? Dudo O que foi que houve comigo? Por que meus bolsos estão cheios de flores? Funcionou, consegui, consegui Bonitão Não, o feitiço de reversão não fez as coisas todas voltarem ao que eram antes Mas reverteu o que estava apaixonado Quem? Estou louca para lhe dar um abraço de urso O que é que a gente faz agora? Muito bem Quem pode me dizer que força faz dois corpos celestiais se atraírem? Então, alguém? Alguém? Olha, se o cara celestial for um gato fica mais fácil Ai, bolo em forma de coração é tão romântico Isso aí é uma coisa planetária? Isso aí é uma coisa planetária Oh, Snipe! Coisinha linda! Eu volto logo E agora? Salen, ajuda! Me escute quando eu digo para não se meter com o feitiço de amor Eu fiz uma coisa para você, amoreco Por favor, Magruna Por favor! Está parecendo que alguém gosta do Sr. Snipe Por favor, Magruna Por favor! Como eu vou dar um jeito nisso? Vai ter que pedir ajuda Mas a quem? As minhas tias saíram Não posso pedir a Sra. Magruna Porque ela está louquinha de amor E não posso pedir ao Sr. Snipe Eu acho que é muita humilhação, né? Olha, nove entre dez bruxos concordam Quando as coisas ficam muito feias É preciso ir a um lugar Ao Castelo da Enchantra Castelo da Enchantra? Tem certeza de que tenho que falar com a rainha de todas as bruxas? Claro que não Eu só vim até aqui para fazer um exercício Vai ver, não está em casa Será? Tem alguma coisa a me dizer, Sabrina? Ah, não é nada muito importante, Enchantra Então por que gastar meu tempo? Eu tenho três mil anos e não estou ficando mais jovem Dê um jeito de agradar a abelha rainha É melhor elogiá-la rápido Tá Ah, não parece nunca ter mais do que dois mil O que eu quis dizer... O que quis dizer foi que anda lançando feitiços de amor E tem gente se magoando com isso Ela sabia É claro que sabia Ela é a rainha de todas as bruxas É, Sabrina Eu fiquei triste em saber que uma luna bruxa tem brincado com o coração dos outros Já tirei os poderes de muitas bruxas por menos Nem me lembre quem teve a ideia de vir aqui No entanto, está parecendo que você aprendeu com os seus erros Com certeza E já que demonstrou coragem ao vir me ver e tentar consertar as coisas Eu ofereço uma solução simples, mas que não é nada fácil Sabrina, você tem que ir sozinha até aquele a quem ofendeu primeiro O senhor Snipe, não, não pode ser Ah, pode sim E tem que admitir para ele aquilo que você fez e pedir o perdão e a ajuda dele Assim o feitiço mais poderoso poderá ser quebrado Te vira, boneca Senhor Snipe Vai embora, eu não estou aqui Ah, é você Sabrina, desculpe Pensei que fosse outra pessoa Senhor Snipe, eu tenho que contar uma coisa para o senhor Diga Essa história esquisita de amor com a senhora Magrune Bom, é culpa minha Como? Bom, é, a Julieta tem o Romeu e eu tenho o Harvey e, bom, parecia que a senhora Magrune não tinha uma pessoa Então lançou um feitiço de amor Bom, eu não quis causar problema a ninguém, mas a coisa ficou fora de controle Você não pode brincar com os sentimentos das pessoas, Sabrina, não é certo e é injusto Geralmente, alguém se magoa Agora eu sei disso Mas eu sei que só estava tentando ajudar Sem ressentimentos Obrigada, senhor Snipe Nunca mais eu vou fazer isso Tá, mas e a senhora Magrune? Eu tenho uma ideia Mas antes tenho que saber que feitiço de amor você usou Pronta? Pronta Por favor, Magrune Estou aqui e sou sua Afeição diminui e paixão acalma Que desse feitiço o coração dela se livre Espero que dê certo O que eu estou fazendo aqui? Snipe? O que significa essa bagunça? É melhor limpar logo isso Obrigada, senhor Snipe Nem sei como agradecer por ser tão compreensivo Pode agradecer Limpando esta sala Eu acho que é justo Ai, meu Deus Muito mais que justo Ô, Sabrina Me tira daqui Você está aí? Sabrina Tudo bem Tchau, tchau.